Terminal 2D, 2F, 2G. Uma noite com uma pessoa é uma coisa. Duas noites com a mesma pessoa é praticamente um convite pra terceira noite. Na terceira noite é tão grave assim? Não. Mas a terceira nunca para na terceira. Sempre vem a quarta, quinta, a sexta. E aí já vira uma coisa que as pessoas chamam de relacionamento. Você tá muito ansiosa. A gente nunca vai ficar uma segunda noite só se você tá pensando na sexta ou então num relacionamento. Você diz como se não tivesse nada a perder. E você tem? Todo mundo tem. Mas eu te chamei mesmo pra tirar qualquer má impressão que tenha ficado daquela outra vez. Vai ser difícil. Onde você mora? No quarto do hotel. Algum específico? Qualquer um com o frigobar. Isso. Du resurrected oo ... trazendo homens no exame. Fatal, A After Bateu a dúvida? Bateu? Bateu. Fiquei tenso. Transcrição e Legendas Pedro Negri